Eu acho que a gente hoje tá vivendo uma coisa assim, onde as mulheres, eu falo por mim mulher, estamos, ah, queremos nossos direitos, queremos ser respeitadas, queremos ser isso, queremos ser aquilo, mas ao mesmo tempo a gente, sabe, tá dançando umas músicas, umas letras, umas coisas, sabe, que você fala, tá, mas e aí aonde tá esse respeito? Tem que se agarrar no palco, tem, e não vai nenhum tipo de puritanismo zero, zero, zero. Zero. Eu tô de frente aqui pra uma pessoa que foi capa da Playboy. Exato. Eu já trouxe algumas capas de Playboy aqui, eu ali dentro tenho uma coleção de Playboys, e aí quando eu falo da Playboy, primeiro que era uma revista caríssima, cara, era uma revista que as pessoas mais importantes, não vou nem entrar ainda no papo das mulheres, os homens e mulheres mais poderosos do mundo davam entrevistas pra Playboy. Exato. E era uma entrevista por mês só. Exato. Doze pessoas importantes no ano. Eu virei jornalista muito por dois tipos de conteúdo, conteúdos esportivos e grandes entrevistas. E as grandes entrevistas que eu via na vida quando eu era criança, eu tinha, sei lá, oito anos, nove anos, eu lia aquelas entrevistas da Playboy e eu ficava fascinado com aquilo. Sim, porque eram entrevistas inteligentes, com pessoas inteligentes. Só com gente feia, entrevistas de várias páginas, com pacos lindos. Exatamente. Aí quando as pessoas colocam, por exemplo, a Playboy, ah, é uma revista de sacanagem, é uma revista de mulher, gente, pelo amor de Deus, vamos pensar fora da caixa, não é nem fora da caixa, vamos pensar dentro de um conceito. Era uma revista espetacular, era uma, era uma, era uma, um estilo de vida. Sim, você esperava todo mês aquela revista. Você ficava, quem será a mulher do próximo mês e do próximo? E você esperava que não era qualquer mulher. Eu, pelo menos, o meu sonho era ter saído realmente na Playboy, conseguir sair na Playboy, eu me senti super lisonjeada de ter recebido esse convite, ter feito a Playboy. E a minha Playboy, como foi feita nas ruas do Rio de Janeiro, ela foi reproduzida em vários países, entendeu? Pelo fato de ter o cartão postal Rio de Janeiro. Tinha em frente ao Copa a foto. Sim, tinha em frente ao Copa, tinha dentro do túnel, em Santa Tereza. Então, assim, em nenhum momento eu me senti uma mulher objeto. Ela é isso que eu queria falar. Nenhum momento, muito pelo contrário. Eu me senti, assim, uma mulher poderosa. Uma mulher que eu não estava usando nada de vulgaridade. Eu estava usando a minha sensualidade como mulher. E a mulher tem essa sensualidade, né? E pra que renegar isso, sabe? Então, assim, a Playboy, pra mim, era status. Exatamente. Exatamente. É isso. Porque a gente coloca, o que a gente vê... E aí, olha o contrassenso, né? A gente coloca mulheres famosíssimas, poderosíssimas. Muitas que não precisavam nem financeiramente da revista. Vera Fischer. Peladas. A Luma. Luma, nem me falha. Bruna Lombardi. Maravilhosas. Porque hoje, até hoje, é a mulher mais bonita pra mim do Brasil. E, assim, a Hebe falava isso. A Hebe falava, ah, eu quero que a Playboy me contrate pra eu sair da Playboy. Aí nunca rolava. Mas tenho certeza que se a Hebe tivesse posado pra Playboy, seria um estouro. Seria um arraso. Com certeza. E isso, em momento algum, ia contra o respeito, ia contra o empoderamento dessas mulheres. Dessas mulheres. Vocês estavam nuas na rua. Vocês estavam nuas no túnel. Exato. E aí a gente vê hoje as pessoas vestidas, mal vestidas, na maioria das vezes. Muito vulgar. Vulgarmente vestidas. Mas, muito além dos seus trajes cafonas e mal vestidos, elas estão despidas de... Por nada. Nada. Por nada. É muita loucura, né? É muita loucura. Então, assim... A gente não evoluiu. Não evoluímos. A gente... A mulher, ela tá voltando pra trás. É. Infelizmente, a mulher tá... Ela acha que tá lutando tanto pra não ser um pedaço de carne. Mas ela está virando um açougue inteiro. É. Sabe? Porque essa mulher sensual, que era um objeto... Mas não era um objeto, objeto de... Era coisa inalcançável, gente. Era o sonho. Era sonho. Era deleite ali. Exato. Era um símbolo, sabe? Isso acabou. Porque isso está virando qualquer nota. Exatamente. Você está ficando... Fácil. Como você falou. Vugar, bregas, roupas, tudo. Por nada. Você hoje põe o peito pra fora. É. Pra nada. Pra nada. Pra nada. Pra nada. Entendeu? Então, assim... É isso que eu acho que, infelizmente... Eu sou uma das poucas mulheres que falam que esse feminismo que estão falando tanto não é o feminismo. Não existe isso. Não necessariamente porque estão falando de feminismo e ela te representa como feminista. Não. Não me representa. Não me representa. Não me representa mesmo.